Não saia daí! A música que eu vou cantar agora é uma das músicas mais bem tocadas do universo. Olha, pensa numa música. Eu vou cantar só um pedacinho, viu? Só um pedacinho. Maravilha de música, viu? Menino, não é que eu esqueci a letra. Caramba! Esqueci a letra. Olha, prometo pra você que no próximo vídeo eu canto. No próximo vídeo eu vou lembrar e eu canto essa música pra você, tá? Por enquanto, compartilhe esse vídeo com centenas de milhares de pessoas, tá? Esse vídeo se chama-se... Esqueceu a letra? Tchau! 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 Tchau!